Amigo, eu sou Júlio, estou bom a todos, eu sou da família, da família de 1,4,9, vem da grande família, em 103 do Brasil, seja bem-vindo, hein? Pesado, manda o movimento aí pro outro, eu trouxe um milhão, hein? Salve Paulo, seja bem-vindo aí, rodando de amiga aí. Eu escutei, meu caminhão, mas eu tô cunda. O meu carinho, mas eu não caí na noite, foi isso.